Fala pessoal, eu sou o Cláudio Chimenez, desenvolvedor de produtos da PHX e eu estou aqui hoje para bater um papo com vocês a respeito das nossas TELs nosso modelo TL1 e TL2 eu vou começar aqui primeiro falando a respeito da TL1 essa é uma Telecaster, o corpo dessa guitarra, ele é em alder, a madeira é em alder essa guitarra ela possui uma ponte com seis carrinhos esses carrinhos permitem um controle de oitavas e uma regulagem de oitavas individual para cada corda ela tem também dois botões, que é um de volume e um tonalidade chave seletora de captador com três posições a escala dessa guitarra é em rosewood, é uma escala escura e uma coisa muito bacana, as tarraxas dessa guitarra, da TL1 são tarraxas com trava essas travas ajudam muito a manter a afinação do instrumento então, essa é a nossa TL1 eu tenho aqui, do meu lado esquerdo, a nossa TL2 essa guitarra, as características dela de construção, enfim, tudo mais é uma guitarra em corpo em baswood, é a madeira a ponte dela, ela tem três carrinhos é um carrinho para cada duas cordas, onde você consegue fazer a regulagem de oitava controle de volume, controle de tonalidade chave seletora de captador de três posições dois captadores singles a escala é uma escala clara e as tarraxas são cromadas e blindadas vou fazer agora então uma comparação entre esses dois modelos para deixar para vocês claro quais são as diferenças básicas que nós temos entre a TL1 e a TL2 então vamos lá TL1, corpo alder TL2, baswood ponte com seis carrinhos ponte com três carrinhos controle de volume tonalidade chave seletora de três posições captadores singles a mesma coisa acontece aqui escala da TL1 a escala em rosewood, uma escala escura TL2 escala clara e por fim eu tenho aqui as tarraxas com trava na TL1 e aqui as tarraxas blindadas e cromadas para maiores informações sobre esses modelos de guitarra ou qualquer outro modelo de guitarra da linha PGX só entrar em contato com a gente obrigado